Música Começaram hoje e seguem até a quinta-feira as inscrições para a primeira edição de 2016 do sistema de seleção unificada, o Sisu. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet. No muro desenhado com letras de diferentes cores, a jornalista Alcinete Gadelha vai se identificando. Foi se interessando pelo universo das palavras que ela há quatro anos concluiu o curso de jornalismo. Agora, mirando o curso de direito, conseguiu a nota 920 na prova de redação do Enem, realizada no ano passado. A nota máxima é mil. Como conseguiu dominar a redação, considerada o bicho papão dos vestibulares do Enem? Alcinete dá uma dica importante. Desde a adolescência, sempre tive mergulhada nos livros, lendo, escrevendo, fazendo competição com os colegas. Então, é uma semente que a gente planta e que ela vai germinando e não é só um fruto que ela dá. Então, vale a pena a gente investir nisso. Na semana passada, foram divulgadas as notas do Enem. Nos dias 24 e 25 de outubro de 2015, 56 mil pessoas fizeram as provas no Acre. A partir desta segunda-feira, os candidatos podem fazer a inscrição para os cursos e universidades que desejarem. No dia 18 de janeiro, o SISU, o Sistema de Seleção Unificada, informa quem foi selecionado. Quem não for selecionado agora nem para a segunda opção de curso, não precisa ficar desesperado. A partir do dia 18 de janeiro agora, o SISU vai abrir a lista de espera. É que muitos alunos não fazem a matrícula e, com isso, vão abrindo vagas. E, geralmente, essas listas de espera têm até mais de 10 chamadas. Os primeiros chamados devem fazer as matrículas nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. A Coordenação de Educação da Universidade Federal do Acre informou que o Sistema de Informática do SISU está em pleno funcionamento, recebendo as inscrições. A UFAC vai oferecer 1.670 vagas este ano em 26 cursos em Rio Branco e 9 em Cruzeiro do Sul. No ano passado, mais de 50 mil candidatos de outros estados disputaram as vagas da UFAC, nos cursos de Medicina, Direito e Engenharia Civil. Para não perder a tão sonhada vaga, os candidatos devem ficar de olho nas datas e alguns detalhes, como os horários. A orientação que nós temos dado para os candidatos, para quem fez ENEM em 2015, é que se preocupe agora em acessar o site do SISU e fazer as suas opções, as suas escolhas. É até o dia 14, às 23h59, horário de Brasília. Então, é muito importante também atentar para isso. Nós temos uma diferença significativa em relação à Brasília. Então, até as 23h59, horário de Brasília, do dia 14, é o período que os candidatos têm para estar se inscrevendo e escolhendo as suas opções.